Galera, eu voltei mano pra te pedir que você deixe o like, se inscreve, compartilha e também vai no Instagram do Darkas Que tá aí na descrição o link pra você ir lá mano, segue lá, se você não tem faz um ou sei lá, dá seus pulos mano Porque se você não fizer isso, eu vou pegar no seu pé e vou torcer o seu dedinho, dedinho, dedinho Ei, cachorro, o que você tá fazendo? Ah, eu tô tentando inventar alguma invenção, mas eu não consigo cara, até agora eu só inventei um camelo que não precisa de beber água Eu tô com sede, muita sede Ah tá, mas aqui, vai começar o desenho que a gente gosta mano Uou, vamos lá assistir Aí, tá quase começando, o que você tá fazendo no celular cachorro, você tá jogando alguma coisa é? Kik The Buddy, caraca mano, eu já desbloqueei todos os vips desse jogo, cara, eu tô muito bom nesse jogo mano, sério mesmo Caraca, eu tô no... mano, eu nem desbloqueei aquelas negocinho lá de foguete ainda mano, ó, eu tô mó ruim nesse jogo aí Ué, é porque você é noob né mano Ah, tá bom Aí, vai mano, vai começar o desenho A seguir, o desenho Interrompemos essa programação para dar uma notícia urgente Um boneco gigante está atacando a cidade Olha cachorro, é o Buddy mano, ele tá atacando a cidade Oxi, ele está destruindo a cidade cara, não pode isso Mas cachorro, você tá muito acostumado com esse jogo cara, você é quase pro nesse jogo aí mano Você deve saber alguma coisa de como derrotar ele, já que ele tá aqui na cidade mano Tá, eu posso tentar Vem comigo Então Darkas, é o seguinte Com essa lua que você está na mão, ela te deixa arremessar qualquer coisa muito longe E é isso que você usar para derrotar o Buddy Eu também fiz algumas armas para você que tem lá no jogo Como uma serra, uma granada, um míssel e muitas outras coisas lá que eu consegui fazer Aí é só você ir jogando essas coisas nele cara, e você pode destruir ele E bem, como eu jogo bastante esse jogo, a arma que eu mais gosto, que eu mais usava era o míssel teleguiado cara Então, enquanto você tenta derrotar ele, eu vou entrar na base do exército e vou mandar o míssel teleguiado bem na cabeça dele Eu vou te falar no comunicador quando eu estiver lá pronto para jogar o míssel teleguiado Ah beleza cachorro, nossa cara, essa arma aqui vai ser muito legal para derrotar o Buddy Cara, eu até lembro de ter usado a serra quando eu estava jogando Cara, vai ser muito legal usar ela aqui na vida real cachorro Mas então mano, vamos lá derrotar mais uma coisa É o Buddy mano, tá, e aí Buddy, agora sim eu vou te derrotar Ah cara, você é bem fraco e eu tenho com muitas armas para te derrotar E você não vai destruir a minha cidade Ah beleza então, vou começar com o básico A serra, vamos ver o que ela faz Vou jogar no braço dele Caraca, eita ela voltou Mano, que doido Mano, caraca, ela cortou o braço do Buddy E aí Buddy, gostou dessa? Acho que não né Isso mano, estou cortando ele Cara, que da hora essa serra, tomara que ela não volta em mim Mano, segura aqui no seu corpo Eita cara, que da hora Nossa, mano, essa é muito forte Tá, vamos jogar agora na perna dele Isso aí Buddy Quero ver você aguentar a minha chuva de serra Isso, segura Mano, que da hora essa serra Mano, o Buddy vai se ver comigo Você vai ser destruído Buddy Com certeza você vai ser destruído Isso, beleza Agora eu vou com algo diferente Eu vou aqui com o arco Não, não, fogo não Eu quero, é, pode ser essa daqui Deixa eu ver Vamos tirar uma de fogo lá na mão dele Vamos ver Isso cara É Buddy Com certeza você não está gostando né Vamos lá jogar agora Tem o seu olho Nossa, quase acertei Ah não, agora eu quero jogar no olho Vamos lá Eu tenho que acertar no olho Cara Ai, ai, ai Como assim mano Tem que acertar no olho Vai, vai, vai Você não consegue Tem que dar tempo Meu cachorro chegar lá na base E pegar o Mitsu Terigado Porque o Mitsu Terigado Vai destruir ele Com certeza vai destruir ele Vamos lá Mano, que olho Eu não consigo acertar o olho dele Vai Passa do lado Mas não acerta o olho Como assim Agora vai Ah, não acredito Toda hora esse olho Cara Ah não, agora tem que estar É no T-Box Ah não Dizem que você está no olho Vou acertar no dente Então Ah, nem isso Eu consigo acertar Mano Que isso Eu estou muito ruim De mim, ué Oxi Ah, mas Eu tenho que destruir o Buddy Tem que destruir ele Inteiro Vou jogar A Serra aqui Que a Serra É mais Legal Cara Mano, essa Serra está faltando Muito de longe Eu tenho que tomar Muito cuidado Para ela não acertar Em mim Vai, vai, vai Tem que Pelo menos Eu quero destruir Algum olho dele Vamos lá Nossa, nenhum bate no olho Agora vai, agora vai Isso Eu consigo destruir o olho Caraca Mano Que isso A Serra voltou Nem mim Beleza Beleza Ah não Agora eu vou apelar um pouquinho Agora eu vou apelar um pouquinho Eu vou destruir os pés dele Uou Uou Não destruiu Oxi Nossa cara Destruiu ele perto Mas não destruiu Vamos lá Você está bem no pé dele Uou Uma perna Destruída Aí Você está quase todo Destruído E você não sabe O que vem A seguir Vou jogar naquela mão Ali que não está destruída ainda Ai Eu sou perto Ah lá Destruí outro prédio Lá Lá do outro lado Olha que vergonha Para mim Agora eu tenho que estar A mão dele Vamos lá Vamos lá Nossa Aquela mão está muito difícil Você está Eu não sou muito bom Desmiro Você está no outro pé Então ele está aqui embaixo Isso Então o Buddy está Sem pé Cara Como assim Deixa eu armar O meu arco aqui Beleza Vamos armar Aqui eu vou armar O arco Ah Que isso O Buddy voltou ao normal Ah igual no jogo Tem um momento Que ele volta ao normal Ah não Brincadeira Agora realmente Eu quero destruir Ainda mais Buddy Eu vou Acabar Com você Tudo Toma essa 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 Serra Ah eu não acredito Que ele voltou Ah mano Ah não Agora eu tenho que destruir ele Mano Como é que ele fez isso Ele Ele voltou Mano Tá Mas vamos destruir ele de novo Não vai ser Muito difícil não E eu vou Agora eu vou Apelar Agora eu vou apelar mesmo Eu vou Destruir ele Só com O missilzinho Aqui Nessa crossbow E Beleza Mais um pé destruído Vamos no outro pé Aqui também Agora eu só vou Com a crossbow Também Para acabar Com ele Bem rápido Ah é Tomara que o cachorro Deu tempo Deu tempo Chegar lá E destruir Ah Ele Com o missil Teridiado Ai ai Vamos lá Vamos destruir ele Ai eu Beleza Braço Algumas ferro E algumas ferro E algumas ferras destruídas Ai Agora você vai sofrer Na minha mão Só por causa que você Voltou Vamos lá Vamos jogar No olho dele No olho No olho Parece que dói mais Não quero jogar no olho Eita Toma cuidado Que essa serra não volta Nenhum Ó Pronto Destruí Um olho Ai Acabou minha serra Cara Será que tem algum aqui Tem algumas Tem quatro serrinhas Aqui Já vai ser o suficiente Aí ó Beleza Vamos lá Vamos lá Joga no banheiro Ele tá todo desfigurado Agora ele não vai aguentar não Isso Aí Beleza Vamos lá Vou jogar essa bombinha Aqui Que não chega lá De jeito nenhum Ah Mas dá pra jogar Ali Eu vou destruir o chão dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joga Joga Aí Beleza Essa lança aqui Será que chega lá Não 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 chega não Mas o Buddy O Buddy Tá quase Destruído Aí beleza Vamos jogar Mais um acrosbo Ali no corpo dele E ver se o cachorro Chega né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uou Você tá muito destruído Agora eu não sei como você Voltar Ao normal Segura essas bombinhas Aí ó Tá Eu vou tentar acabar ele Com acrosbo Aqui Vamos armar aqui Pra tentar destruir ele O máximo Agora De novo Ele voltou Ah não Buddy Nossa Você é muito chato Cara Você vai ver Você não vai aguentar O míssel teleguiado Você vai ser destruído Toda hora ele volta Cara Que vacilo Cachorro Você já tá aí Mano Dá alguma notícia Darkas Já estou aqui Na base militar Cara O míssel teleguiado Já está com a trajetória Marcada Para ir direto nele Cara Ó Vamos lá Três Dois Boa Cachorro Mais uma vez A gente conseguiu Destruir o Buddy Eu vou estar jogando De novo Já que você está jogando Também Eu vou jogar Deixa eu entrar aqui No Buddy E vou terminar Com ele aqui No jogo Também Tchau 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 Tchau